Hoje é dia de Santo Expedito, o santo das causas impossíveis e urgentes. E quero junto a você, fazer esta oração a Santo Expedito. Santo Expedito, interceda, por mim, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos libertos da ansiedade, e por todos nós, que neste momento clamam por sua ajuda. Santo Expedito, socorra-me nas horas de aflições e desespero, proteja-me de todo o mal, dê-me forças para continuar, coragem e serenidade. Atenda o meu pedido. Ajude-me a superar as horas difíceis e proteja-me e minha família de todos aqueles que querem nos prejudicar. Devolva-me a paz e a tranquilidade, meu Santo Expedito. Serei grato pelo resto da minha vida, pois hoje, é o seu dia, e também o meu dia de te agradecer por tudo. Amém.